Eita, lá vem o cumpadre Zé da Roça E aí cumpadre, cadê o cumpadre Zé da Roça? E aí cumpadre Zé da Roça, cumpadre Zé da Roça, cumpadre Zé da Roça saindo Foi mesmo? Ele saiu, mas você pode entrar e botar as corras lá no quarto Ô cumpadre, pô, espera aí que eu vou botar lá e rodar já Que saco de sulquinho estranho é esse cumpadre? Não, cumpadre, não é saco de sulquinho não, é um preservativo Preservativo? O que é isso, cumpadre? Tinha, cumpadre, que eu fiz a mão ontem com o Toninho e ele esqueceu de jogar fora Cumpadre, lá no interior você não faz amor não? Cumpadre, fazer amor a gente faz, sabe? Mas para largar o couro assim é a primeira vez que eu estou vendo